Em tempo de alegria, né? Agora com a vacina, a gente consegue ver a luz no fim do túnel, a gente começa a ficar mais otimista, mais animado. E nada melhor, quando a gente fala de alegria, falar em flores, colocar flores em casa. Isso realmente remete muito à alegria, né? Pra família toda. É demais, é demais, é demais. E nós estamos assim, com tudo em cima, está tudo confabulando a favor. Uma época maravilhosa pra se fazer jardim, pra se ter flores. Está tudo florindo muito bonito, muito bem. Os jardins estão maravilhosos, bastante chuva, né? Está sendo realmente um ano muito abençoado. Inclusive, como você falou, com essa notícia da vacina, que se Deus quiser, logo chegará pra nós, né? Com certeza. E eu vi a variedade. Eu não conhecia a flor morcego. Sim, você viu que coisa maravilhosa, novidade. Eu valiei também a flor das 11, né? Com a 11 horas. 11 horas. Gente, que lindo. Parece mini rodo. É, com essa hibridação que nós temos hoje, né? Feita em laboratório. Então, nós temos uma variedade muito grande das espécies, né? Então, tem realmente bastante 11 horas diferente. E assim, elas estão vindo com muita força agora. Não só 11 horas. Os antúrios, né? Você pode ver que a gente está com o antúrio negro, o antúrio amarelo, os tipos de cravinas. E agora, Gra, está florindo os pafiopédilums, que são as conhecidas as orquídeas sapatinho. Nas mais variadas espécies. Qual que é? Tem aqui para a gente ver? Espécies, tem sim. Elas estão aqui em cima do balcão. Ah, e pega uma para a gente ver. Essas daqui são as sapatinhos. Olha só. Olha a verde, que vai florir, que coisa mais rica. Nossa. Então, assim, muita variedade. Muita variedade de espécies de sapatinho mesmo. O pafiopédilum. E tinha os brancos, que nós vamos receber mais os brancos. Bem legal. E assim, é uma... As orquídeas estão lindas. Estão maravilhosas. É a melhor época para a gente ter flores, né? Está tudo muito... Você viu as suculentas pendentes, que são novidades. E aí, nós estamos entrando aí em janeiro com uma variação muito grande de madeira, inclusive horta vertical, horta de chão com caixinhas, os painéis, bancos de madeira de demolição, balanço de madeira. Então, assim, está uma variedade bem grande, os vasos de polietileno. A loja está realmente surtida para todos os gostos. Ih, gente, é tanta variedade que a gente fica até enlouquecida aqui. Se tivesse que escolher, nem sabia o que eu escolheria. É uma mais linda que a outra. O garden, né? O viveiro está também bem cheio de planta. Está lotado. Tudo muito bonito. Vale a pena. Vale a pena vir aqui, conferir, conversar com a Débora. E investir num jardim novo, numa manutenção, numa reforma, com toda certeza. Então, está aí, gente. Maiores informações que você pode estar ligando para hoje. 3301-1685 ou 1687. E a Avenida Centenário 1200. Se você não pegou, pega aqui. Agora tem aqui no rodapé para você estar anotando e conversando com a Débora. Quero agradecer. Eu é que agradeço a você. E logo a gente está de volta aqui mostrando as novidades. Com certeza. Beijão.